Olá meninas, bom, hoje eu vim aqui com mais um vídeo de comprenhas para vocês. Eu espero que vocês curtam e gostem assim, junto comigo. Tem um pouquinho de cada coisa, né? Início de janeiro, né? É, algumas promoções, aí você acaba, tipo, meio pirando. E eu já fui aproveitando algumas promoções, já fui me adiantando, que durante o vídeo vocês vão ver o porquê. E algumas coisas, sim, não deu muito certo, mas... É, vamos lá. Bom, vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu adquiri, tá? Uma assim que eu vou mostrar para vocês que não chegou para mim. Que chegou para mim, mas que não deu certo. Foi um microfone. Eu comprei esse microfone lá no Baikon, pensando que eu conseguiria usar ele nessa minha nova câmera. Mas, infelizmente, não deu certo. Porque a entrada do microfone é diferente da minha câmera. Então, assim, a minha tentativa, né? Para poder deixar o som com mais qualidade foi frustrante. Mas, aí, né? Quem sabe eu arrume uma outra opção para esse fone que serve para notch. Computador ainda não sei. Mas eu sei que notebook serve. Você faz a adaptação nele, né? Para poder gravar a som e tudo mais. Foi bem baratinho. Acho que foi um dólar e pouco, ou dois dólares. Eu não estou me recordando muito bem, tá? Lá no Baikon. Outra coisa assim que eu já tinha comprado... Agora, gente, eu gosto de fazer certas, tá? Eu já tinha comprado antes, mas... Eu errei na cor, que eu até mostrei no Instagram o produtinho na minha pele. Que foi o BB Cream da Avon. Eu só estou mostrando na capinha porque eu esqueci de pegar... Eu peguei a capinha e esqueci de pegar o produto na minha necessaire, tá? Que eu comprei agora a cor certa. Que é o caramelo, que é a cor 7. É porque eu não sei se vai focar. Ó, caramelo, cor 7, tá? É o BB Cream. É da Ideal Face, tá? Da linha Ideal Face, ó. É essa caixinha aqui. Eu não estou com ele agora, mas assim... Aí, eu ganhei esse esmalte aqui da minha mãe. Que é da Beauty Color. Que é porções, coleção porções, tá? É o metálico porção de riqueza. Que é esse amarelo. Ela achou muito berrante pra ela. Porque assim... Aí, ó... Eu ainda não testei, mas ela falou que na unha dela... Ela não... É uma cor bonita, mas é muito berrante para ela. Eu comprei nessas revistinhas, né? Geralmente, que a gente nunca conhece o nome. Ou a Belichula Belha Rainha. Essas revistas, sim. Aí, eu vi esse fixador de creme. Resolvi comprar. Pra testar, pra ver, né? O que que eu ia achar. Ele custou 6 reais. Ele é assim, pequenininho. Ele tem 10 gramas. Ele é... Eu usei ele hoje. Bem que minha make já tá começando a detonar. Eu tô com essa make desde... 11 horas da manhã. Eu gostei, porque ainda tá, vamos dizer assim, praticamente intacta. E eu usei, ó... Só tá começando a falhar, assim. Mas eu usei esse... Fixador de sombra. E eu... Então... Foi a primeira vez que eu usei. E, vamos dizer assim, que pela primeira impressão... Foi legal, só que ele é bem aguadinho. Então, ele é branquinho, ó. Ó. E ele... É bem aguadinho. Então, tem que tomar cuidado. Porque, senão... Fica muito molhado. Tem que esperar um tempinho pra secar. Né? A pálpebra. Eu comprei... Também... Essa caixinha aqui de... Tipo, prendedor. É igual aquele de prendedor de fralda. Que eu usava, né? Quando era aquela de fralda de pano. Porque eu comprei esse vestido aqui. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Eu não tô recordando. Eu comprei esse vestido. Ele é cheio de botão. Então, às vezes... Dependendo do que você senta, alguma coisa assim. Às vezes, capola um botão. Então, eu fico colocando entre os botões. Pra ter uma segurança. E também pra não ficar pagando... Chutiã. Né? Nada do tipo. Aí, eu resolvi comprar. Né? Porque é bem útil. Então, é bom a gente sempre ter. Eu acho que aí foi uns 3 reais. Tinha mais. Mas é porque minha mãe pegou um pouquinho pra ela. Acho que foi uns 3 reais. Bom. Outra coisa que eu comprei. Assim, que eu tô em fase de teste. E a primeira impressão foi legal. Foi esse shampoo a seco aqui. Foi o único que eu encontrei. Que eu consegui encontrar. Eu vejo sempre as meninas mostrando um. Que é da... Embalagem rosa com branco. Gente, eu não consigo encontrar esse. Por aqui onde eu moro. Tá? Aí, eu comprei esse aqui. Dessa marca. Serinete. Não sei se alguém já viu. Não sei se vai focar. Aqui, ó. Serinete. É o nome da marca. Spreadset. Sei lá. O que é escrito. O que que significa. Aí, ele é um limpeza instantânea. Que vem dizendo aqui. Que é um shampoo sem água. Higieniza seus cabelos. Neutraliza odores. Permite espaço entre as lavagens. Então, no caso, assim. Se você lava seu cabelo em três, três dias. Aí, vamos dizer que no segundo dia. Ou no terceiro dia. Já esteja oleoso. Ainda não tá... Não é o dia que você costuma lavar. Você vai lá. A balança. Que até... Vem falando que é pra balançar. Bastante. Que é pra todo tipo de cabelo que eu ia dizer. Bastante spray. Tem que tomar um pouco de cuidado. Porque deixa o cabelo meio esbrançado. Então, tem que tomar um pouquinho. Afastar uma... Acho que é 15 centímetros. Ficar bem mesmo os 15 centímetros afastado. Porque quanto mais... Às vezes com 15 centímetros. Dependendo da... Da espreada. Borrifada. Não sei. Fica meio que um pouquinho esbrançado. Eu paguei nele 22. 22,99. Tá? Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Porque assim. Eu tô... O tempinho que eu tenho. Eu começo a gravar vários vídeos. Pra dar tempo de editar. Pra ir soltando pra vocês. Porque vocês sabem como é a minha saga, né? A saga de não conseguir postar tudo pra vocês. Postar assim. Só quando eu vou na casa da minha mãe. Comprei essa armação desse óculos aqui. Que é o meu novo. É... O que... Eu estou usando no momento que fica assim, hein? Um pouco berrante. Esse porinho foi que parecia uma das duas armações grandes. Assim. E... De berrante que eu comprei. Porque ela é prateada. Então, né? É bem... É... Tipo assim. Chama bem a atenção pro rosto. A lateral dele é pretinha. Eu comprei essa armação. E coloquei... E levei na ótica pra colocar a lente. Eu achei que saiu muito em conta. É... Não é pelo fato de ponderismo, gente. Mas às vezes uma armação é 400 reais. Vamos dizer assim. Aí você paga 400 reais só numa armação. E 65 só na lente. Dá uma baita diferença. Essa armação eu dei uns 20 reais. Sem brincadeira. E o... O rapaz lá da ótica falou que é uma armação legal. Boa. Eu dei 20 reais nessa armação. E paguei nessa lente 75. Porque essa lente é uma lente anti-reflexo. Mas eu juro pra vocês que eu não gostei muito. Porque ela suja muito. Suja à toa. E isso às vezes me irrita. Então acho que a outra... Mesmo dando reflexo, acho que era mais prática. Sujava a mente. Mas, né? Comprei essa. E... Eu não sei. Não me lembro. Só mostrei. Só mostrei. Não tem problema. Mostro de novo. Então, os dois óculos. Eu comprei esse óculos aqui de sol. Que eu já até postei foto no Instagram. Olha como ele fica. Comprei pra usar agora no verão. E coloquei... Troquei a lente. É a mesma tonalidade de lente. Quando eu comprei. Mas essa lente é com grau. Então, tipo... Se eu tô abafando com óculos escuros. Mas eu tô enxergando. Não preciso necessariamente estar de lente. De contato. Pra poder estar usando óculos de sol. Porque antes eu tinha que fazer isso. Pra usar óculos, eu tinha que usar lente de contato. Porque senão eu tô enxergando tudo turvo. Porque eu enxergo mal pra longe. Eu enxergo tudo embaçado. Então, pra poder enxergar direitinho. Gente, aqui tá calor por causa da luz. Vamos lá. Que meu vídeo já tá mega gigante. Dez minutos já. Não me aguentei. Tive que passar no stand da Marbelin. E comprar a nova base. Tá? Aí eu comprei só ela. Tentei... Quase que eu comprei algumas colas. Mas eu me encontrei... Me comprou ele ao máximo. Aí eu comprei ó. A base. 24 horas. É... Super style. Eu acho que é assim que se fala, né? Que é essa base aqui. Que é a nova. A minha caramelo dark. Tá? Tem a coco no seu que lá. Nos stands agora tem, gente. Pra quem tem a pele mais escura. Então, é bem legal, né? Porque antes a mais escura é essa caramelo. Né? Dark. E lá não. Lá... Agora aqui no Brasil. Eles colocaram uma tonelagem mais escura além dessa. Então, dá pra brincar um pouquinho. Quem for meio termo das duas... Aí, infelizmente, tem que comprar as duas cores. Pra poder tá misturando. Tá? É tecnologia... É... É... Tecnologia micro flex. É... Resistente a calor, suor e umidade. Não mancha. É FPS 19. Então, ela... Com certeza, ela deve ser mais pro dia a dia. E toda vez que você for usar ela, tem que agitar. Né? Vem até um dizer aqui, ó. Toda vez que você abrir a base pra utilizar, tem que agitar. E o bom que a validade dela é até 2016. Então, você tem uns dois anos pela frente pra estar usando. Né? Dois anos? 2014... É... Uns dois anos. Então, vale a pena. É... Uns dois anos, quase uns três anos. Sei lá. Eu paguei nela, gente... Deixa eu jogar a notinha aqui, que eu até guardei a notinha. Teve gente que eu vi na internet que pagou 50 reais nela. Eu não. Eu paguei R$38,90. É porque é pequenininho. Eu acho que não vai parar. Isso aqui é a notinha, ó. Aqui. Eu paguei R$38,90 nela. Comprei só... Essa base. Então, gente... Eu acho que eu vou parar por aqui. Porque o vídeo já tá grande. Eu não sei se eu paro por aqui ou se eu mostro mais. Bom. Eu vou só mostrando aqui uma coisinha. E depois eu venho com outro vídeo. Com a outra parte. Porque eu falo pra caramba e vocês já me conhecem. Comprei esse caderninho aqui. Super fofo. Rosinha. Com uma bonequinha. Que tem câmera. Caderno e tudo mais aqui. Que eu comprei pra fazer... Pra tentar me organizar. Pra fazer anotações sobre... Nos vídeos que eu pretendo fazer. Principalmente de make. Eu fiz aqui, ó. Vários... É... Vamos dizer assim. Ideias. Pra fazer make pra vocês. Pra fazer mais tutoriais. Com as minhas paletas naked. Porque... É bonita. Dá pra você usar e abusar. E às vezes, assim, a gente fica presa apenas de nenhuma cor. Então, eu comprei esse caderno pra tentar, assim, botar as minhas ideias. E tentar passar pra vocês. Então, assim... Esse vídeo vai ficar por aqui. Essas foram as minhas comprinhas. Espero... Comprei, assim, misturando make, cabelo, essas coisas do tipo assim. Espero que vocês curtam. E eu não sei se eu vou postar o vídeo da outra parte primeiro ou depois dessa, tá? Então, vocês ficam olhando aí qual que vai primeiro. Se é o de roupa ou é isso. Tá? Um super beijo. Tchau. Até a próxima.